Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar-te este lugar. É o desejo do meu coração, ser o sino, dar-nos por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha disfarça. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar-te este lugar. É o desejo do meu coração, ser o sino, dar-nos por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar-te este lugar. É o desejo do meu coração, ser o sino, dar-nos por tua glória, Senhor. Deus abençoe a você que está conosco agora neste momento. Nós queremos iniciar o nosso momento na presença do Senhor e, de modo muito especial, nós queremos passar na presença do Espírito Santo, viver uma experiência nova. Nós clamamos por um reavivamento do Espírito Santo e, nós damos abertura, ao longo desses dias, para a presença do Espírito Santo. Aquele que conhece todas as coisas, aquele que age sobre todas as coisas, aquele que pairava sobre as águas no momento da criação. O Espírito Santo é o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, com o Pai e com o Filho. Ele precisa ser conhecido, Ele precisa ser adorado, Ele precisa ser empolgado. A Beata, ali na guerra, vai nos dizer, pouco se experimenta no Espírito, porque pouco se fala do Espírito, porque pouco se envolve o Espírito. E São Paulo, na sua palavra, vai nos dizer, cristãos, eu não quero que sejais ignorantes das coisas do Espírito, aos bons do Espírito, as manifestações do Espírito, mas revestidos da força do alvo, para que possais estar preemparados diante de qualquer situação. Jesus não permitiu os discípulos saírem de Jerusalém, depois que Ele ressuscitou, porque faltava, não bastava ver o ressuscitado, não bastava vivenciar três anos com Ele, não precisava de algo a mais, e Jesus vai dizer, não saiam de Jerusalém. Mesmo tendo experimentado, tocado o Seu corpo, visto as suas chagas, as suas mãos abertas, não saiam de Jerusalém, até serem revestidos da força do alvo. E essa força que nós clamamos, essa força que nós pedimos, o Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. É o que nós queremos viver ao longo desses dias, cada dia suplicar, rezar, se entregar e conhecer o Espírito Santo. Hoje, no finalzinho deste momento de oração, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, quando Ele aparece pela primeira vez na Sagrada Escritura. E cada dia nós vamos partilhar, um dom do Espírito, um carisma do Espírito. O que é oração de mim, o que é o dom de profecia, o que é o dom de milagres, o que é o dom de cura, o que é o dom de ciência, o que é o dom da sabedoria, o que é o dom do discernimento dos Espíritos, o que é o dom do governo. Nós vamos buscar cada dia conhecer, porque a graça do Espírito se manifesta, à medida que conhecemos, à medida que invocamos, à medida que pedimos. E nós já queremos pedir, neste momento, que esse Espírito Santo venha ocupar agora o lugar que é dEle. O lugar que é dEle na nossa vida, o lugar que é dEle na nossa casa, o lugar que é dEle na nossa alma, o lugar que é dEle nas nossas lembranças, nos nossos sentimentos, o lugar que é dEle no nosso trabalho. E nós vamos acender o círculo pascal todas as vezes que rezarmos juntos, que é sinal da presença do ressuscitado. E a partir desse fogo, que é símbolo da presença do Espírito Santo, nós clamamos com o reavivamento do Espírito Santo de Deus. Coloca no seu coração, peça isso. Vem Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha história. Eu necessito de Ti, Espírito Santo, vem reacender a chama da Tua presença, vem reavivar em mim todos os carismos e dons do Espírito. Eu quero viver para Ti, em Ti, Espírito Santo. Vem queimar de novo, vem queimar meu coração, vem revivar a graça do batismo. e vem me fazer experimentar a Tua doce presença, sobre a minha mente, sobre o teu corpo, sobre a minha alma. Eu me abro a Ti e eu suplico a Tua presença, Espírito Santo, amor de Deus. Vem sobre nós. A Tua presença, Espírito Santo, amor de Deus. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, mesmo assim de mim. Sopra o teu vento aqui, toma teu trono, vem reina, nós queremos. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Jesus, essa casa é sua casa, nós queremos te ouvir. Jesus, essa casa é sua casa, nós queremos te ouvir. Jesus, essa casa é Tua casa Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, apareça, apareça Que Teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça, apareça Que Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça, apareça Que Teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar A Tua presença Nós precisamos de Ti, Espírito Santo A casa da nossa vida de pertença Essa casa de pertença A nossa alma de pertença A nossa vida de pertença Nós queremos mais de Ti, Espírito Santo Nós esperamos mais de Ti, Espírito Santo Nós queremos ser reavivados Com Ti, Espírito Santo Não queremos mais viver por Ti, Espírito Santo Não queremos mais viver por nós mesmos Mas para Ti Queremos Te conhecer, Espírito Santo Queremos fazer a experiência nova contigo, Espírito Santo Como em Pentecostes Como viestes Como línguas de fogo E conduzir A Tua igreja Nós queremos mais de Ti Nós queremos beber Dessa água pura Dessa água lupa Que é vida Que liberta Que cura Que traz coragem Que transforma Que tira os medos Os limites Que capacita Que conduz Vem e se usa Vem trazer fecundidade A cada um de nós Vem trazer fecundidade A nossa alma Vem trazer fecundidade Ao nosso ministério Ao nosso trabalho A nossa vida Nós necessitamos, Espírito Santo E nos recusamos a sair De lugar da Tua presença Sem receber mais de Ti Sem mergulhar em Ti, Espírito Santo Nós precisamos Nós necessitamos E nós Te invocamos Nós nos entregamos a Ti, Espírito Santo E pedimos Vai nos beber Dessa água que vem de Ti E venha ocupar este lugar Que é a nossa casa Que é a nossa vida Porque ela pertence a Ti Tens autoridade sobre nós Tens autoridade sobre a nossa história Tens autoridade sobre a nossa saúde Sobre a nossa vida Sobre a nossa vida Vem, Espírito Santo Vem sobre a nossa mente Sobre a nossa memória Sobre a nossa lembrança Sobre a nossa alma Sobre a nossa liberdade Vem, Espírito Santo Sobre as nossas escolhas Sobre a nossa decisão Vem, Espírito Santo Vem sobre cada um de nós Essa casa é Tua casa A minha vida é Tua vida A minha história é Tua história Que o Senhor Que o Senhor cresça Sobre mim Sobre a minha vida Eu deixo essa casa Para você, Espírito Santo Vem, Senhor Vem, Senhor Sobre nós Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela para você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela para você Jesus Diz, essa casa é Tua casa Essa casa é Sua Nós deixamos, Jesus Essa casa é de pertença Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Sobre ela, Senhor Jesus Essa casa é Tua casa Essa casa é Sua casa Eu deixo, Senhor Que eu pedido, Senhor Eu deixo, Senhor Jesus 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 Essa casa é Tua casa Essa casa é Tua casa Essa casa é Tua casa Nós deixamos ela para você Jesus Jesus Apareça 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 Que Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que Teu nome cresça Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Apareça Vem, Senhor Que teu nome cresça, enche-se lugar, enche-se lugar, apareça, que teu nome cresça, enche-se lugar, enche-se lugar. E de Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que inspiriste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos diretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos rezar o texto do Espírito Santo, o padre vai ensinar a vocês a rezar o texto do Espírito Santo, é um texto muito fácil, rapidinho, para a gente rezar o nome da nossa tia. Nós vamos rezar primeiro com o credo, depois o Pai Nosso, a Ave Maria. Nas contas grandes, no lugar do Pai Nosso, nós rezamos, recebereis o Espírito Santo. E a resposta será, sereis minhas testemunhas. E nas contas pequenas, no lugar das Ave Marias, nós fazemos a invocação, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Nas contas grandes, recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E nas contas pequenas, vinde Espírito Santo. Estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pelados, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as unhas. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e de tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor, Nossa Senhora do Sináculo, rogai por nós. Nossa Senhora do Sináculo, rogai por nós. Nossa Senhora do Sináculo, rogai por nós. Salve a minha Mãe de misericórdia, viva e doçura e esperança a nossa salva. A vós, gradamos, segredados filhos de erva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, a coisa de rogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvemos. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Lá daí no Espírito Santo, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Parágrafo, atende-nos. Deus Pai no Céu, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Verdade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Espírito da Verdade, tem de piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tem de piedade de nós. Espírito da Inteligência, tem de piedade de nós. Espírito da Fortaleza, tem de piedade de nós. Espírito da Piedade, tem de piedade de nós. Espírito do Bom Conselho, tem de piedade de nós. Espírito da Ciência, tem de piedade de nós. Espírito do Santo Temor, Espírito da Caridade, Espírito da Alegria, Espírito da Paz, Espírito das Virtudes, Espírito de Toda a Graça, Espírito da Noção dos Filhos de Deus, Purificador de nossas almas, Santificador e Guia da Igreja Católica, Distribuidor dos Dores Celestes, Conhecedor dos Pensamentos e das Intenções do Coração, Dossura dos que começam a nos servir, Coroa dos Perfeitos, Alegria dos Anjos, Luz dos Patriarcas, Inspiração dos Profetas, Palavra e Sabedoria dos Apóstolos, Vitória dos Martins, Espírito de Verdade, Ciência dos Confessores, Espírito de Verdade, Pureza das Virgens, Espírito de Verdade, Missão de Todos os Santos, Espírito de Verdade, Nossa resposta será perdoar-nos, sede-nos propício, perdoar-nos, Nossa resposta é atender-nos, sede-nos propício, atender-nos, Nossa resposta será livrar-nos, de todo o pecado, livrar-nos, de toda a tentação e selada do demônio, livrar-nos, de toda a presunção e desesperação, livrar-nos, de todo o ataque à verdade conhecida, livrar-nos, da inveja da graça fraterna, livrar-nos, de toda a obstinação e penitência, livrar-nos, de toda a negligência do corpo do Espírito, livrar-nos, de toda a impureza da mente e do corpo, livrar-nos, de todas as heresias e irros, livrar-nos, de todo o mau espírito, livrar-nos, da morte mais eterna, livrar-nos, pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrar-nos, pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrar-nos, No dia do juízo, livrar-nos, Senhor, nossa resposta será enviar-nos o Espírito Santo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviar-nos o Espírito Santo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviar-nos o Espírito Santo, Espírito Santo, ouvindo-nos, Espírito Consolador, atende-nos, enviar-nos o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, Espírito de Deus, enviar-nos o céu, no raio de Deus, vim de Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons, consola o que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição veloz, no calor araja, sem a luz que acorde, nada o mundo pode, nenhum bem além, ao sujo lavar, ao seco regar, corai doente, dobrai o que é dor, guiai o escuro, o frio aqui seco, dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos sete dons, dai em um prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna, enchei luz bendita, chama e crepita o íntimo de nós. Nós vamos cantar, invocar a presença do Espírito Santo e nós vamos partilhar a palavra, buscar hoje um pouquinho de ensinamento. Nosso primeiro ensinamento hoje será sobre a primeira passagem da Escritura que nos fala do Espírito Santo. Nós queremos cantar, clamar, invocar, conhecer um pouco a palavra de Deus, porque o conhecimento traz a graça, o conhecimento traz a experiência de Deus e durante esses momentos você pode pegar a sua palavra. Todos os dias à noite nós vamos pegar a palavra e nós vamos conhecer que a palavra nos fala do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Quais são os dons, os carismos, os frutos do Espírito Santo? Que é o dom de oração em línguas? Que é o dom de profecia? Que é o dom de ciência? Como conhecer? Como mergulhar, buscar? Se você tem a palavra, você já pode pegar a sua palavra e a gente vai cantar, clamar a presença do Espírito Santo, mas vamos também conhecer, beber dessa fonte que é a palavra de Deus. A arma que São Paulo vai dizer, a arma do Espírito é a palavra de Deus. E a palavra também nos ensina, os meus filhos se perdem por falta de conhecimento. Nós queremos o conhecimento da verdade, nós queremos beber dessa água limpa, que é a palavra, que é a verdade, que é a vida, que é viva, que é capaz de transformar pelo Espírito, todas as coisas. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Invoquemos, peçamos, o Espírito Santo de Deus sobre nós. Minha alma deseja e anseia por ti, te busco alegremente, até te encontrar. Enquistar teu coração e te atrair com teu louvor, mais certo, mais íntimo, quero ficar de ti, Senhor. Não sou sim, não sou humilhação, vencedor, mas me acordes em teu amor. Revela-me quem tu és, maravilhoso tu és. Só quero teus sonhos, só quero a ti. Tua graça, minha irmã e basta, és tudo para mim. Pega a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, os seguintes. Quando Deus cria todas as coisas, a palavra que Deus fala no momento que Deus criou, todas as coisas. Quando Deus cria e inicia toda a criação, aqui está a presença do Espírito Santo. No princípio, Deus criou o céu e a terra, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abenço e o sopro de Deus, o Espírito, bailava sobre as águas. O primeiro versículo que nos fala da presença do Espírito Santo, é esse versículo da Sagrada Escritura que fala do momento que Deus cria todas as coisas. Não havia vida, as trevas cobriam todas as coisas. Não existia nada e o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito já existia junto de Deus, junto do Pai e pela palavra e pela ação do Espírito, Deus traz à existência tudo a partir do nada. Por isso o Espírito, ele é chamado de artífice, presente na criação. Aquele que vai fazer com que a palavra, o verbo de Deus, que é o símbolo da presença de Jesus, já ajude o Pai. E no momento que a palavra é proclamada, faça-se luz, a luz era feita. Faça-se luz, os animais, os animais eram feitos, mas é o Espírito que dava forma, vida a todas as coisas. Não há vida sem a presença do Espírito. Não há ação de Deus sem a presença do Espírito. E a primeira passagem da Sagrada Escritura que fala do Espírito Santo, é no momento da criação. Aonde Deus vai nos mostrar que toda criação é feita por Deus. Que toda a ação de Deus para chegar à plenitude, para chegar à realização, precisa da intervenção do Espírito Santo. Por isso Jesus espera o Seu batismo para iniciar a missão, quando Ele recebe o Espírito Santo. Por isso Maria inicia a sua missão, quando é coberta pelo Espírito Santo, quando o anjo Gabriel é vizinho. Por isso os apóstolos iniciam a sua missão, a igreja assume a sua missão em Pentecostes, quando vem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem a missão de conduzir. Se fazermos todas as coisas por nós mesmos, podemos até fazer bem. Mas não será feito conforme a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que tudo seja feito pelo Espírito. Que tudo seja feito a partir do Espírito. Que tudo seja conduzido pelo Espírito Santo. E nós precisamos todos os dias, como Jesus iniciou a sua missão pelo Espírito, Maria realiza a sua missão, coberta pelo Espírito. A igreja assume a sua missão em Pentecostes. Nós só vamos viver a vontade de Deus, se formos conduzidos pelo Espírito Santo. E a oração que não pode faltar nos nossos lados, que precisamos pedir todos os dias, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo me conduzir. Conduzir a minha mente, os meus pensamentos. A primeira oração que eu faço, quando eu acordo, logo no momento que eu abro os olhos. Vem Espírito Santo, vem. Eu não sei o que eu vou viver ao longo desse dia. Mas antes de tirar o pé na cama e colocar no chão, eu preciso da Tua presença. Eu quero ser conduzido por Ti. Eu preciso que o Senhor me conduza, Espírito Santo. Conduz as minhas escolhas, as minhas decisões, o meu direcionamento. Eu não quero viver por mim, mas por Ti. Eu preciso me abrir a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo não invade. Ele respeita a nossa liberdade. E vai aonde é convidado. Vai aonde é aceito. Haja aonde é permitido. Por isso precisamos pedir, clamar, para que tudo aquilo que é projeto de Deus, que é desejo do Pai, sobre cada um de nós, só vai se realizar se formos conduzidos pelo Espírito Santo. E por isso nós estamos aqui com a imagem da Beata Leneguerra, com a relíquia também. Afinal, a gente vai dar pra isso, com a relíquia da Beata Leneguerra, um pedacinho do osso, né? Relíquia de primeiro grau. Beata Leneguerra é considerada como secretária do Espírito Santo. Aquela que viveu toda a sua vida com uma única missão, fazer, conhecer o Espírito Santo. Ela dizia insistentemente, pouco se conhece o Espírito Santo. É necessário um reavivamento, um adiomamento, um derramamento novo do Espírito Santo, para que possamos permanecer num cenário universal, num cenário mundial. Porque a igreja nasce no cenário. A igreja nasce no derramamento do Espírito Santo. E para que possamos viver a vontade de Deus, eu preciso estar na presença do Espírito Santo. Eu preciso reconsagrar-se no Espírito Santo. Eu preciso invocar. Eu preciso pedir. Eu preciso clamar. Tudo aquilo que Jesus fazia era conduzido pelo Espírito. Ele expulsava os demônios pela ação do Espírito. Ele vai dizer. É pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo, que eu expulso os demônios. Se não crer em mim, crer nas obras que eu faço, porque não sou eu que faço. Mas eu, Pai, que as realiza em mim pela presença do Espírito. Vereis o céu aberto. E o Espírito de Deus. Vindo sobre o Filho do Ouro. Não saia de Jerusalém. Passar uns instantes na presença do Espírito Santo. Clamar a presença do Espírito Santo. É isso que nós vamos fazer ao longo desses dias. Cada dia nós vamos conhecer um pouco, na Sagrada Espíritura, o Espírito Santo. Os dons do Espírito. Porque o Espírito Santo, Ele se manifesta. Em dons infusos. E dons efusos. Infusos são dons interiores. Dons da minha santificação. Dons dados para a minha salvação. Para que eu possa permanecer na graça de Deus. Que são os dons que vemos quando a gente recebe a crisma. Aquelas camisas, às vezes, feitas de dons do Espírito. Nós vamos cada dia falar de um. São dons chamados de dons infusos. Dados a todos. Para a santificação. Para a salvação de nossa alma. Agora existem os dons que nós chamamos de dons efusos com E. Não é infusos. Efusos. Exteriores. Que são dados a cada um de nós. Para a missão. Para o trabalho. Para a evangelização. E são inúmeros os dons efusos e infusos. E além disso, existem os frutos do Espírito. Que são manifestações da graça de Deus. Quando nós vivemos uma vida no Espírito. E nós vamos cada dia conhecer a palavra. O que é a palavra? O que é a igreja? O que é a tradição? O que é os santos? O que é a doutrina nos fala? Da terceira pensiva da Santíssima Trindade. Que pouco conhecemos. Que pouco invocamos. Que pouco experimentamos. Porque não conhecemos, não tocamos. E São Paulo vai dizer. Cristãos, eu não quero que vocês vivam na ignorância. Na falta de conhecimento do Espírito. E vai ter um dia que a gente vai falar sobre as línguas. Sobre o dom das línguas. Sobre a profecia. Sobre o dom de cur, o dom de fé, o dom de milagre. O dom do discernimento. Que são dons efusos do Espírito. Que nós precisamos. Que não é só para evangelização, não. Na nossa vida. Nas nossas escolhas. Quando somos conduzidos pelo Espírito. Erramos menos. Porque encontramos a graça de Deus. Que nos mostra o caminho. E o maior objetivo de um cristão, de um batizado. É mergulhar na graça batismal. Que é conhecer o Espírito Santo. E a Beata Helena Guerra vai nos dizer isso. Vai ter um dia que a gente vai falar só sobre a Beata Helena Guerra. Sobre seus ensinamentos. Sobre o clamor que ela faz à igreja. Ela motivou o Papa. A vontade, as origens, a presença do Espírito Santo. E se a gente pegar atos dos apóstolos. Depois você vai fazer um exercício de ler atos dos apóstolos. Você vai perceber que se pudéssemos trocar o nome deste livro. Nós poderíamos colocar atos do Espírito. Como os apóstolos eram a pernação do Espírito. Como o Espírito Santo agia diante deles. Curava, libertava, fazia milagres. Como o Espírito Santo falava ao coração. Vamos ir, direcionava, mostrava. Depois você vai fazer esse exercício ao longo dessa semana. Você vai ler o livro de atos dos apóstolos. Você vai buscar conhecer como o Espírito Santo é vivo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Ele que tem a missão do Pai e a missão do Filho. De continuar a missão de Jesus. De nos mostrar o caminho da verdade. O caminho da justiça. De nos fazer conhecer, experimentar o Pai e o Filho. É Ele que nos une ao Pai, que nos une ao Filho. É Ele que nós queremos conhecer, mergulhar, desejar. Por isso eu convido a você a desejar conhecer o Espírito Santo. Mergulhar, navegar, como o oceano. Quanto mais mergulhamos, mais conhecemos. E hoje nós ficamos com essa palavra. que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no momento da criação, para nos mostrar que toda a obra de Deus só é realizada se for conduzida pelo Espírito. E nós desejamos esse Espírito. Nós queremos. Cada dia nós vamos falar. Você vai pegar a palavra todos os dias. Se quiser também fazer um estudo sobre o Espírito Santo. Nós vamos buscar. clamar, clamar, para que quando chegar Pentecostes, nós queremos pedir que em Pentecostes nós possamos estar de novo nas nossas igrejas. Que esse coronavírus, que toda essa pandemia, que tudo isso seja submetido à ação do Espírito Santo que governa, que conduz o mundo e todas as coisas. Tudo se mantém pela ação do Espírito Santo. E nós queremos conhecer. Deseja isso, peça. Hoje nós queremos fazer essa oração. De desejar conhecer. Peça isso. Fala com o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo te conhecer. Eu quero o Espírito Santo fazer a experiência de todos os dons. Eu desejo os dons infusos, os dons refusos. Os dons de santificação, os carismas. Que a Palavra nos ensina em Coríntios. Eu quero todos os carismas. Eu quero todos os dons do Espírito Santo. Eu quero fazer uma experiência nova contigo, Espírito Santo. Eu quero conhecer mais de ti. Eu desejo, eu necessito. Diz isso para o Espírito Santo. Você que deseja. Você que quer fazer experiência com o Espírito Santo. Que quer mergulhar a ação do Espírito Santo. Que quer conhecer todos os carismas. Que quer ser usado pelo Espírito Santo. Que quer ser conduzido pelo Espírito Santo. Que necessita que se abra a graça do Espírito Santo. Mas sim, Espírito Santo. Eu quero mais de ti. Eu necessito. Abra minha mente para a tua presença. Para o teu entendimento. Eu me abro aos dons de santificação. Aos frutos, aos carismas. Aos dons interiores e exteriores. Eu quero mais de ti, Espírito Santo. Eu preciso reconhecer. Eu não quero viver a ignorância. A falta de conhecimento da tua presença, Espírito Santo. Eu quero experimentar. Tudo aquilo que o Espírito Santo tem para mim. Os dons ainda não conhecidos. Que estão em mim e eu quero. Eu chamo agora do meu batismo. Os dons do Espírito Santo. Eu chamo um reavivamento sobre a minha vida. Pela presença do Espírito Santo. Peça isso. Coloca-o no seu coração e peça. Senhor Jesus. Pela graça do meu batismo. Pela graça do meu batismo. Eu necessito de um reavivamento do teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, mergulhar, fazer a experiência de todos os dons do Espírito. Eu preciso, eu necessito, eu necessito, eu quero conhecer, vivenciar, experimentar todos os dons do Espírito Santo. E eu chamo do meu batismo. O Espírito Santo seja agora, liberar todos os dons, todos os carismos, toda a ação do Espírito Santo que me foi dado pelo batismo. Vem, Espírito Santo. Eu quero, eu necessito, eu preciso, eu preciso, mergulhar, no oceano, no oceano, no Espírito Santo. Agir, agir, fala em mim, fala em mim, se manifesta em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Peça isso, deseje. Peça a presença do Espírito Santo. Agora Ele é vindo, Ele é vivo. Ele está junto de você. Você o recebeu no batismo. Ele já foi dado. Precisa ser conhecido, invocado, adorado, clamado, experimentado. Ele está próximo, tão perto. E deixa ser conhecido. E se revela ao coração que busca. Se entrega ao coração que deseja. Se manifesta ao coração que se abre. Deixa sua alma desejada. Deseja o Senhor. Espírito é Deus. Ele precisa ser adorado e conhecido como Jesus é adorado e conhecido. Ele precisa ser buscado e adorado como o Pai é conhecido e adorado. Pela intercessão da beata e da bebeira. Nós clamamos por esses dias todos que estaremos juntos. Vem, Espírito Santo. Como eu quero navegar, mergulhar na Tua ação, na Tua presença. Você é o Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei. E ali adorarei. Ao Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito. Espírito, 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 que desce com o fogo. Vem, como em Pentecostes. 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 Enche, Espírito, Espírito. Enche de novo. E em Pentecostes. Espírito Santo. Espírito, Espírito. Que desce com o fogo. Vem, como em Pentecostes. Vem, como em Pentecostes. Enche de novo. Enche de novo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Que desce com o fogo. Vem, como em Pentecostes. Vem, como em Pentecostes. Vem, vem, vem. Enche de novo. Espírito Santo. Espírito, Espírito. Espírito Santo. Que desce com o fogo. Vem, como em Pentecostes. Vem, como em Pentecostes. Vem, enche. Enche de novo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. E deixe-me de novo. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante da Tua presença cada um desses nossos filhos que véssemos conosco, Senhor. Que fazemos este momento mais do que uma live, mais do que um momento de estarmos juntos. Mas um tempo de reavivamento, um tempo novo na nossa vida. E nós pedimos pela intercessão da Beata Helena Guerra, um novo cenário, Senhor. Uma nova experiência, uma experiência com o Teu Espírito Santo. Que o Teu Santo Espírito venha nos abrir a Tua presença, a Tua graça. Nós pedimos pela intercessão da Beata Helena Guerra, toda uma experiência nova, Espírito. Um aprofundamento, um adiornamento, um reavivamento com a presença do Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos batizados que clamam a Ti. Vem se revelar a cada um de nós e vem nos fazer experimentar a Tua Santa presença. Vem Espírito Santo. Pela intercessão da Beata Helena Guerra, desce sobre você. Sobre essa experiência que iremos fazer a cada dia do Espírito Santo. A bênção, a presença do Espírito Santo, pela autoridade do nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã nós estaremos de novo, todos os dias de oito, às nove horas da noite. Nós estaremos rezando o texto do Espírito Santo. Depois o Pai vai publicar o texto do Espírito Santo. Fácil de você aprender a ladarindo o Espírito Santo. Depois nós vamos fazer a partilha da Palavra, buscando o conhecimento da tradição, da Igreja, da Sagrada Escritura. Para a gente poder mergulhar, conhecer e experimentar. Para que quando chegar o período de Pentecostes, possamos fazer uma experiência de revivamento do Espírito Santo. E nós pedimos também que ao longo desses dias, pelo fim dessa pandemia, para que o Espírito Santo, como veem os apóstolos em Pentecostes, nos apóstolos, daquele lugar fechado, isolado que estava, que o Espírito Santo traga um tempo novo e que liberte a humanidade de toda essa enfermidade. Rezemos uma Ave Maria do Filho da Espânia. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita sois vós, igrejas e igrejas. Bendita é o fruto do vosso Senhor, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Você tem uma noite abençoada. E ao longo do dia e ao longo dessa semana, você vai rezar. Vinde Espírito Santo. Todas as vezes que você lembrar, você vai clamar, você vai pedir. Nós chamamos isso de ejaculatório, de vocação, pequenas orações que fazemos ao longo do dia. Todas as horas que você lembrar, os noites que você recordar, onde você estiver, fazendo qualquer coisa, você vai rezar. Vinde Espíritos. Nós vamos fazer a experiência ao longo dessa semana. Todos os dias, oito horas da manhã, o padre estará rezando o texto de manhã. E oito horas da noite, vinte horas, nós estaremos buscando conhecer e experimentar. Fazendo, deste momento, um clamor, um reavivamento do Espírito Santo. E no final desse tempo, você vai estar vivendo uma experiência nova. Vivendo uma vida na graça do Espírito Santo. E quando ele chegou perto de Jesus, disse, Senhor, como eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus vai dizer, uma coisa só é necessária. Nascer de novo. Nascer do Espírito. E é isso que nós vamos buscar. E o Espírito que vai trazer todos os frutos e ação do Pai e do Filho na sua vida. Que desce sobre você, sobre essa semana, a presença, a bênção do Espírito Santo. E no Pai, Filho, Espírito Santo. Fica na paz. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Espírito Santo. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. 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 Espírito Santo. Vem como em Pentecostes. 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 E enche-me de novo. Enche-me de novo